Amarra a canoa no posto, quem mandou marrar foi eu Amarra a canoa no posto, quem mandou marrar foi eu Voltaram a volta na corrente, oh mãe de Deus Vai ao redor do mundo de Deus Voltaram a volta na corrente, oh mãe de Deus Voltaram a volta na corrente, oh mãe de Deus Voltaram a volta na corrente, oh mãe de Deus Amarra a canoa no posto, quem mandou marrar foi eu Amarra a canoa no posto, quem mandou marrar foi eu Voltaram a volta na corrente, oh mãe de Deus A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.